Música Oferecimento de Mais Sabor Electum Eletroeletrônica Olá amigos, esse é o Rogério Araújo Eu estou aqui na presença do Du Uada Ele é um piedadense que trabalha na Rádio Metropolitana E participa de um programa, tudo bem? Tudo bom, tudo jóia? Legal, pessoal, eu gostaria de saber Como é o seu programa na Rádio Metropolitana Como é o nome mesmo? Café e na Leite Show E você lá é o Caipira, né? Do Café e na Leite Show Como é que é o... Por que Caipira? Por que será? Primeiro porque eu sou de piedade Eu sou meio tímido Então, na verdade, eu entrei em rádio Faz cinco anos já Eu entrei como estagiário Certo E aí o pessoal viu que eu era de piedade E tal, ah, porta, por quê? Típico E aí já começaram a me chamar de Caipira Caipira, Caipira e já entrei no ar É, né? Como é que é esse programa de vocês? São em quantas pessoas? Somos em duas Certo Eu sou o âncora do programa Certo Eu comando o programa, gerencio, assim, o programa E é um programa de humor, né? É um programa de humor A gente leva... A gente tem... Nossa, tem muitas coisas É um programa bem... É diferente Por exemplo, a gente tem... Eu tenho uma companheira que fica comigo Certo Uma muleta que a gente leva pra conversar, pra bater papo Isso E de vez em quando a gente leva, tá sempre levando artistas e tal É legal, vai pra entrevistas também, né? Fazer entrevista, pra saber da vida, tal, o que eles fazem, o que eles comem, enfim É legal Esse tipo de coisa Eu pergunto pra você, sobre o seu programa, como é que a gente faz pra achar ele na internet? É fácil, é só você acessar da meia-noite às duas da manhã, segunda a sexta-feira na metropolitanafm.com.br E da rádio, o dial é... 98.5 98.5 A rádio alto, em piedade, perde É, aqui em piedade é difícil, né? Com as rádios, mas em todo caso tem na internet Acho que é isso que importa No Tuning Radio Tuning Radio, procura a Metropolitana FM de São Paulo Ah, no Tuning Radio, verdade, boa Muito, muito boa seleção E a gente publica também no YouTube No canal Edu Caipira Certo Tem os vídeos, os programas antigos Agora, qual que foi o maior sucesso que você já entrevistou lá no seu programa? Acho que foi a Titi Miller Apesar que foram tantos A Titi Miller, ela é muito divertida Ela fala bastante, ela conversa, ela interage Olha que legal Ela é fora do ar, é aquilo mesmo Olha que bacana O Marcelo Mendes, do Agora é tarde também Ele é muito gente boa Legal 100% gente boa Eu acho que esses dois Ah, Renata Del Bianco também, muito Também foi legal O pessoal do KLB Ah, é que eu devo estar Você pode ter entrevistado, mas é todo dia o seu programa? Não, né? Como é que é? É, de segunda a sexta De segunda a sexta, né? É, mas é que eu já estou há cinco anos Ah, é, pois é, né? Então a gente deve ter muita história para contar também Infelizmente, né? Nossa gravação é pequena, mas está aí O Du, o Ada Que é um verdadeiro ensinato, né? Parente aqui do pessoal aqui da loja É o filho, né? Da dona Maria Lúcia Aqui do pessoal da Minimodas Compre na Minimodas Compre na Minimodas Faço questão, é lógico, né? E nós estamos aqui na loja E eu agradeço, então, o Du Você tem alguma consideração final para o pessoal que está vendo a gente? Ah, agradecer De verdade é tudo de bom, né? É, então Para formar caipira é uma coisa É, bom demais Bom somos nós É isso aí Muito obrigado, então, Du Desejo muito sucesso Pesado cinco anos de sucesso, né? A gente deseja muito mais ainda É uma grande personalidade aqui da cidade E eu acho que vale a pena mesmo o pessoal ouvir o programa dele E dar risada junto com ele aí, tá bom? Obrigado Obrigado você, tudo de bom, valeu Tchau Olá amigos, eu sou o Rogério Araújo Muito obrigado por assistir o nosso vídeo Não deixe de curtir o nosso vídeo Também inscreva-se no nosso canal Assista nossos vídeos anteriores E participe do nosso grupo de discussão do Facebook Muito obrigado a todos E tudo de bom